Bem-vindos a Garibaldi! Eu sou a Fran do Viagens Que Sonhamos e a gente começa esse vídeo na cidade de Garibaldi, capital nacional do espumante, aqui na Sarragaúcha. A gente veio ver como que está a cidade pós-enchentes nessa tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul. Como vocês podem ver, hoje um dia lindo, de céu azul, já está friozinho por aqui. E a gente vai mostrar nesse vídeo alguns estabelecimentos, as estradas, restaurantes, o que vocês podem fazer aqui em Garibaldi e as condições dos locais. A gente começa o vídeo aqui no Hotel Casa Curta, um hotel que a gente adora, lindo, super charmoso, localizado no centro da cidade e muito próximo dos principais atrativos. Bem-vindos ao nosso quarto aqui no Hotel Casa Curta. Logo aqui na entrada, então, temos um hall de entrada com espaço para botar as malas, frigobar, cafeteira Nespresso, taças e daí a gente vem para o espaço do quarto. Sempre lindos aqui no Hotel Casa Curta, cama super confortável. Aqui já tem uns docinhos de boas-vindas para nós. Bem-vindos, vossa presença, sinônimo de alegria para nós. Ó, que delícia. O quarto tá quentinho, que é um ponto muito positivo nesse frio gaúcho. TV, e aqui eu vou mostrar o banheiro, que fica aqui na entrada do quarto. Também com calefação, ó. E a nossa escolha para o almoço de hoje é na Estrada do Sabor, aqui coladinho no Vale dos Vinhedos, mas que ainda fica em Garibaldi. E a gente vai provar as delícias da Osteria Della Colombina, um restaurante delicioso, super autêntico. Vou levar vocês comigo, vamos lá provar tudo o que eles oferecem de gostoso e bom aqui. E isso aqui é bom demais. Pinhama chata. Assim é tempo até que eu não curto. E aí Tchau, tchau. E depois do almoço maravilhoso aqui na Osteria, a gente vai pra casa levando presente, levando uma colombina, que é uma pombinha feita com pão, especialmente preparado pela dona Odete, aqui da família. Restaurante maravilhoso, delicioso, comida que conforta. Vinho do Napa Valley, produzido por uma vinícola brasileira e gaúcha. Mais uma parada já com o vinho na mão. A gente tá na vinícola Tenuta Fopa e Ambrose, fazendo a degustação Top Reds, que a gente vai degustar, já estamos degustando, cinco vinhos tintos. E um dos diferenciais dessa degustação que a gente tá fazendo são as taças. Os vinhos são degustados com as melhores taças do Brasil e do mundo, sendo uma taça específica pra cada tipo de vinho degustado. E a Fopa e Ambrose, aqui em Garibaldi, eles têm a Matriz, que foi aonde tudo começou, mas ela é uma vinícola que tem inspiração lá no Napa Valley. Inclusive, eles têm filiais, né, fora do Brasil. Então, aqui em Garibaldi, a Matriz, eles têm unidade no Uruguai, em São Paulo e na Califórnia, no Napa Valley. Adoramos a degustação. Tô levando mais uma garrafa pra provar em casa. Esse aqui é o Cabernet Franc. E junto ao Hotel Casa Curta tem a Osteria Casa Curta, que foi o restaurante que a gente escolheu pro nosso jantar de hoje. E as nossas escolhas foram ravioli com mozzarela de búfalo e polpa todo. Bom dia, Garibaldi! Bom dia, Hotel Casa Curta! Já tô aqui tomando um cappuccino nessa salinha linda, antes de tomar meu café da manhã, que aqui no Hotel Casa Curta é simplesmente maravilhoso. Além do buffet já delicioso, tem várias opções alacarte. Bom dia, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Além de vários espaços externos super agradáveis, o Hotel Casa Curta conta também com uma piscina e uma jacuzzi linda, muito ensolorada, muito ensolorada e infelizmente a gente não vai ter tempo de aproveitar dessa vez. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link pra vocês fazerem suas reservas e conferirem valores e disponibilidade pra data da sua reserva aqui no Hotel Casa Curta. Não se esqueça que, reservando pelos nossos links, vocês nos ajudam a mostrar mais lugares lindos. Como vocês estão vendo pelas nossas imagens, Garibaldi está linda, em perfeitas condições pra receber todos os visitantes, mas aqui também teve alguns estabelecimentos atingidos diretamente pela Força das Águas. A Devorata e a Cooperativa Vinícola Garibaldi, que fica aqui em frente, foram alguns desses estabelecimentos, mas já estão prontamente reestabelecidos e recebendo os visitantes e a gente vai ali agora provar um chocolate quente da Devorata, que é uma delícia. Do chocolate direto para as espumantes, a gente está aqui na Cooperativa Vinícola Garibaldi. Vamos fazer alguma visitação e degustar alguns produtos. São várias experiências enoturísticas diferentes aqui na Cooperativa Vinícola Garibaldi. Hoje a gente está fazendo o tour tradicional, que é um tour de mais ou menos 50 minutos, inclui a visitação e também a degustação de alguns produtos. E as visitações aqui na Cooperativa Vinícola Garibaldi acontecem de segunda a sábado. E uma experiência super diferente, que a gente já fez várias vezes, inclusive nós temos vídeo aqui no canal, vou deixar linkado aqui em cima, é a experiência Passa e Trufa, que é uma harmonização entre os espumantes e vinhos aqui da Cooperativa Vinícola Garibaldi e as trufas da Devorata. E o bacana desse tour que a gente está fazendo é que ele é inspirado na temática das quatro estações do ano e a sua influência nas videiras, na produção das uvas e do espumante. São quatro salas de degustação e cada uma numa temática. Essa aqui a gente está na temática de outono e eu, inclusive, estou com as cores combinando. E a melhor parte do tour é sempre a degustação dos produtos, que aqui na Cooperativa Vinícola Garibaldi é feito em uma das salas de degustação temáticas. E como estão as estradas aqui na região da uva e do vinho, Garibaldi, Bento Gonçalves? Vou comentar a nossa experiência, então agora estamos indo para o Vale dos Vinhedos, como estão as estradas, Ariel? Está ok, está ok. Tudo liberado, né? Nenhuma barreira. De estrela até aqui tudo certo. Na Rota do Sol, que é o nosso caminho, então, do Vale do Taquari até aqui, Garibaldi, também tudo certo, nenhuma barreira, tudo liberado. E aqui, dentro de Garibaldi, o caminho dos Vales dos Vinhedos, tudo por onde a gente passou também, as estradas estão em boas condições e liberadas, então, podem vir para cá com segurança. Do centro de Garibaldi, um pulinho aqui no Vale dos Vinhedos. A gente chegou agora na Cuca e Marmelata, um lugar delicioso, que tem as melhores cucas aqui do Vale. E a gente veio aqui para almoçar, para mostrar as delícias que eles oferecem aqui. Aqui no Cuca e Marmelata, a gente vai provar o menu fixo de almoço, que é um menu especial de inverno, com entrada, prato principal e sobremesa. Mas eles têm um cardápio delicioso, cheio de delícias, recomendo demais que vocês provem as cucas, levem para casa. Tem uma sobremesa deliciosa, que é cuca com sorvete, massa, cestas de piquenique, enfim. Então, para começar os trabalhos, focaccia e pão colonial com molho pesto. E a salada toda da horta aqui, quem chegar aqui na Cuca e Marmelata pode visitar a horta, da horta direto para o seu prato. E o prato principal é maionese de batata, carne de panela e pera na manteiga. E o melhor, acompanhado de um vinho, aqui do lado do fogão a lenha. E a sobremesa é cafezinho passado com grosto, com limão siciliano. Toda vez que a gente vem aqui para o Vale dos Vinhedos, eu dou essa dica dos parreirais mais fotogênicos da região da uva e do vinho. Que é aqui, em frente ao spa do vinho, em frente à vinícola miolo. São os parreirais da miolo, abertos. Dá para tirar fotos lindas aqui. E agora as parreiras, as videiras, estão na época de dormência, entrando no inverno. Já é praticamente sem folhas, mas o visual é lindo em qualquer época do ano. Espero que tenham gostado de passear com a gente pela cidade de Garibaldi e aqui pelo Vale dos Vinhedos, visitar vinícolas, restaurantes, o hotel maravilhoso que é o Hotel Casa Curta. E fica a dica para vocês visitarem a região. Todos os empreendimentos precisam muito do turismo, precisam dos visitantes para se reerguerem. Viaje pelo RS. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar com seu amigo que adora viajar e nos vemos num próximo destino por aí. Tchau!